Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo de hoje, just say hello Melissa, tá de volta. Essa é a Hello Melissa agora de maio. Já perdi até as coisas em qual trimestre tá, nem lembro mais qual número tá. Enfim, essa é de mais 2022. Chegou essa semana aqui em casa. Esse vídeo não é de resenha de falar das coisas, é só mostrar o que veio, tá. Depois eu faço resenha de tudo que tem aqui dentro. A assinatura do Hello Melissa tem... Nossa, muito cheiro. Tá com cheiro de acetona. A assinatura do Hello Melissa, pra quem não sabe, tem vídeo aqui no canal explicando tudo direitinho, tá. Geralmente vem um negocinho assim, ó, explicando, falando sobre as coisas que vieram nela. Eu já vi tudo que veio aqui dentro, mas pra quem não viu, vai ser surpresa. Olha, ó. Melissa, para. Eu tava doida nela, olha que linda, muito bonequinha. Depois gravo resenha. Ai, veio dentro aqui, veio tamanho certo. Veio tamanho certo. Deixa eu adiantar se já tá certo no pé, né. Só pra saber, né. Aí tem que soltar o troço de cima aqui. Deixa eu ver. Tá, tá certinha no pé. 34. Ai, muito bonequinha. Muito linda, adorei. Eu tava doida nela. Eu tava doida na... Naquela laranja com meio bordogo assim em cima. Aí quando eu vi, eu fiquei nessa... Vou, não vou, vou, não vou. Mas quando eu vi que tá aí até essa na Hello, eu falei, não, então eu vou esperar a da Hello. E adorei essa cor. Tá linda, olha aqui dentro, que linda. Meio degradêzinho, ó. Olhando de cor, linda. Amei, Melissa Farah. Assim, só por isso aqui já valeu a caixa, tá, gente. Porque a caixa eu tô pagando, acho que é 189 por mês, já com o frete incluso. E só isso aqui é 220. Então, já... Por isso já tá valendo a pena. Mas tem mais coisa, vamos ver. Deixa aqui. Papelzinho, direitinho. Papelzinho, direitinho. Meia do Hello Melissa. Ouvi dizer que essa é a estampa exclusiva do Hello Melissa. Dá até pena jogar essa aqui fora, né? Ó. Essa é a estampa exclusiva, que combina aqui, ó, com a partezinha de baixo. E combina com isso aqui também, que eu já vou mostrar. Tá? Ó. Meia, meio bonitinha. Deve ser aquelas que dá pra todos os pés, tá vendo? Até 39, 40, eu acho. Aqui, ó. Hello Melissa. Dentro e fora. Tá? Gostei da meia. Achei uma gracinha também. Eu acho, assim, geralmente, tudo que vem no Hello Melissa, acaba tendo depois, né, pra gente comprar. Esse aqui, a gente... Sapato e bolsa, geralmente, a gente sabe antes. Mas essas coisas de acessório, depois acabam lançando. Vocês já perceberam isso, né? Então, assim, eu acho, acho, só acho que deve vir meia depois. Tá? Outras estampas pra gente comprar. Gostei da meia, gostei da estampa da meia. E isso aqui, terceira coisa que veio. Ó. Tá fechadinho, bonitinho. Olha que lindo. Olha a estampa. A estampa é igualzinha da meia. Tá? A estampa é igualzinha da meia. Tem cheirinho de Melissa pesada. Eu não tinha visto ainda. Que isso? Eu não sinto. Um cinto gigante. Vai ter resenha, vai ter resenha. Depois eu faço, mostrando direitinho. Ó. Não sei como fecha. Aqui, ó. Que bonitinho, ó. Melissa. Escreve aqui. Não sei como fecha. Ele é enorme. Depois eu meço no vídeo e tal. Mas ele é bem grande. Não sei como é que funciona isso aqui, não. Mas adorei. Adorei a estampa do cinto. Que é igualzinha da meia. Achei linda. Ah, mas eu não gosto de rosas. Eu acho futuramente que deve vender cinto, né? De outras estampas. Então, eu adorei. Vocês gostaram? Eu vi coisas positivas. Ah, eu gostei da cor. Geralmente, não dá pra agradar todo mundo, né? Então, eu preferia que fosse mais colorida. Achei um pouco apagadinha a cor. Mas gostei. Gostei de tudo que veio. Assim, de verdade. Não tô nem um pouco arrependida. Nos outros, eu via coisas assim, tipo... Ah, eu não queria tanto isso, sabe? Mas, pô, a primeira... Esse trimestre que tá vindo, né? Trimestre. 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 Veio a Mary Bag, né? Primeira caixa. Agora veio a Farah. Então, assim... Se vier nessa de produto real, né? Sapato e bolsa. Que é o que é mais caro da Melissa sempre. Pô, vai ser show. Vai ser show. E eu tô adorando. Tô adorando muito de verdade, tá? Então, pra finalizar... Caixinha de Melissa. Hello Melissa de maio de 2022. Melissa Farah, meia e cinto. E cinto. Quando vem um, vem dez. Vocês gostaram? Comenta aqui nos comentários o que vocês acharam da caixinha. Se vocês estão gostando, se não estão gostando. Se querem voltar a assinar, quem desistiu, que nem eu tinha desistido outra vez. Vai voltar a assinar. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima. E tchau, tchau. Tchau.